Família Matabian Sira Soedet Liling no Aifunan Usidok, tamba raimanas no Aifunan Makas. Família Matabian Sira nebe la consegue ba ideidekne município hodi sunu lilin no Tau Aifunan Barate, mayoria ba Cruz Bootsi mitiado Santa Cruz no Raikotu. Ma be, Família Sira la sunu lilin no Tau Aifunan Hodiak, tamba raimanas no Aifunan Makas. Nune obrigado Família Sira tenki hamrik dok hodi soedet aifunan no sunu lilin ba ahi nebe lakan iha Cruz Bootsi. Alende ne fatin atu emalao ba mai hodi sunu lilin no Tau Aifunan ba Matebian Sira ne rate mos, dificil tamba na konu ho rate no la iha spasu atu emaliu. Tu ir observa saun jemen maskara emanas, ma be, Família Matebian Sira continua hakat ba Cimitero Santa Cruz hodi sunu lilin no Tau Aifunan iha rate no Cruz Bootsi. No membro pentel mos hamrik iha cimitero refere hodi fo siguranza ba komunidade nebe lore aifunan barate. Entretanto, komunidade balon mos kontenua hallo negocio hanesan fan aifunan iha area basic cimitero publicu sira hodi facilita Família Matebian Sira no mos negociante balon fan hahan be just no seluqtan iha area cimitero nian. Agustino da Costa, Marito da Costa, Jemen. Amén.